Pessoal, a preparação da argamassa pode se dar de duas formas. A forma tradicional. Na forma tradicional, você vai precisar de uma macera como essa aqui, em que você vai colocar ela no chão, vai colocar uma quantidade de água que vem especificado na embalagem da argamassa, um pouco de água no fundo, derramar a metade do saco de argamassa de 20 kg, aproximadamente, ou ele inteiro mesmo, e aí você vai pegar uma colher de pedreiro como essa aqui, e você vai ter que mexer isso manualmente. Bom, nós entendemos que vários tipos de pessoas podem estar vendo esse curso agora, inclusive aquela pessoa que comprou esse curso e quer aprender a sentar o piso para fazer reforma na sua própria casa. Provavelmente, se você vai fazer aquela reforma de final de semana, etc., você vai fazer manualmente. Fazer manualmente não tem segredo, pessoal. É só você ir virando a argamassa, amassando ela com as costas da colher, vira, amassa, vai adicionando água se ela estiver muito seca, se você passou do ponto de água, se ela estiver muito fluida, você vai colocando um pouco mais de pó, até dar a consistência ideal, eu vou mostrar qual é a consistência ideal para você. Não vou mostrar para vocês como é feito a preparação da argamassa de maneira manual, porque isso é muito simples. Colocou a argamassa nessa maceira aqui, colocou água, mexeu com força mesmo, né? Qual que é o grande problema de preparar a argamassa de maneira manual, pessoal? Se você vai fazer essa reforma de final de semana, se você está trabalhando na sua própria casa, não tem muita dor de cabeça, não, né? Você vai conseguir fazer e executar o serviço de maneira natural. O problema é quando você trabalha como azulejista profissional, isso ao longo do tempo, eu posso dizer por experiência própria, eu tenho 20 anos de profissão, eu já não tenho mais cotovelo, já não tenho mais punho, já não tenho mais coluna, já não tenho mais joelho, as coisas vão se desgastando. O serviço de azulejista é um serviço braçal, é um serviço muito bonito, pessoal, do aspecto estético, mas funcionalmente falando, ele é muito, muito pesado, né? E é de esforço repetitivo, então, você facilmente consegue ter lesões trabalhando de maneira desordenada como profissional da construção, por quê? Porque se você forçar demais a coluna, isso vai te afetar futuramente, se você forçar demais o joelho, etc. Então, é uma profissão que ela demanda um pouco do serviço físico, do esforço físico. Então, a preparação da argamassa, para quem é profissional, de maneira manual, durante um período prolongado, vai acarretar problemas de punho, problemas de cotovelo, porque a argamassa, quando ela está na maceira, ela não é tão leve de puxar, de amassar, ela é meia pesada. O próprio puxar da argamassa com a desempenha na pera deitada, também, ela demanda um pouco de força, demanda um pouco de esforço físico. Então, é por esse motivo, pessoal, que eu não vou fazer a mistura manual, né? Porque a mistura manual é simples, você colocou a argamassa, mexeu ali, até dar o ponto de liga. Eu vou mostrar o ponto de liga para vocês mais tarde, eu vou preparar uma argamassa agora, e vou mostrar o ponto de liga para vocês mais tarde.